Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falo vamos que vamos, mas vamos lá, hoje teve uma cobrança de alguns integrantes da Máfia Azul, eles estiveram na porta da Toca da Raposa 2, algumas coisas eu acho que é uma cobrança válida, outras coisas extrapola, ameaça, já extrapola qualquer tipo de manifestação. Mas eles estiveram lá e conversaram com os jogadores, eles disseram o seguinte, ó, hoje como em muitos outros nos últimos meses a torcida Máfia Azul esteve presente na porta do CT, exigindo uma conversa com o departamento técnico e jogadores do atual elenco, ficamos por toda manhã na porta do CT esperando uma resposta, por hora, como foi em todo o decorrer do ano fomos negados a entrar, mas no início da tarde conseguimos entrar para ter um diálogo com alguns atletas e o treinador do atual elenco. A torcida Máfia Azul, como os demais torcedores cruzeirenses, não mais suportam a campanha vexatória que o clube vem protagonizando no campeonato brasileiro. Entendemos a realidade do clube, realidade financeira, pois a realidade técnica, tática e desempenho apresentados dentro de campo não aceitaremos mais. E por meio dessa conversa cobramos de todos os jogadores sem excluir nenhum, mesmo que alguns ali não mereçam ouvir as mesmas cobranças, pois vestir essa camisa independe da sua deficiência técnica de cada um. A raça deve ser o primordial, coisa que muitos jogadores até então não demonstraram tanto tecnicamente, tanto em raça, vontade e dedicação às cinco estrelas dentro de campo. Durante todo o ano, até a data de hoje já tivemos inúmeros protestos, inúmeros movimentos de apoio, casa cheia em praticamente todos os jogos e para esses jogadores parece que pouco importa. Não surtiram efeito, mas agora a conversa é diferente. Sábado é ganhar ou ganhar, não tem conversa, ou entrar em campo para dar a vida ou nem precisa viajar. A cobrança agora será pessoal, não tem essa de protesto em porta de CT, vamos cobrar na porta de casa, na saída do filho na escola, no passeio no shopping ou restaurante, a cada um que em campo não honrar as cores do Cruzeiro Esporte Clube. Ou joga por amor, ou joga por terror, ou pede para sair, é o que diz a nota da Mafia Azul. Eu entendo que cobrança é uma cobrança, agora ameaça isso não faz parte. Quando fala ali principalmente porta de colégio de filho, essas coisas aí elas não podem acontecer. E eu nem acho que vai acontecer. Agora, mostrar aos jogadores que o torcedor ele vai viajar, vai pegar a estrada, que ele está apoiando e que a entrega precisa ser total, isso aí eu acho válido. Tem uma fala no vídeo que eles divulgaram e os torcedores falando, o rebaixamento ele vem e quem fica é a torcida e muitos saem do clube, isso é verdade. Então, é preciso que esse grupo se feche ainda mais e jogue para tirar o Cruzeiro dessa situação muito complicada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ameaçar, isso aí já extrapola. Agora, fazer uma cobrança, desde que pacífica, isso faz parte de um esporte que envolve a paixão do torcedor, como é o futebol. Vamos lá, o Cruzeiro viaja viajando nesta quinta-feira. Nesta sexta, vai até o CT do Caju, o centro de treinamento do Atlético Paranaense, para o último treinamento. E a informação é que o Zé Ricardo vai mudar o time mesmo. Eu trouxe isso ontem, não sei ainda o que ele vai mudar, se ele volta com o centro avante, com o papagaio, coloca o Bruno na ponta esquerda. Enfim, se faz mais alguma modificação. A lista dos relacionados foi divulgada. Não tem o garoto Fernando, mas tem algumas novidades. Vamos lá, o Kaique está de volta, o Wesley Gasolina reaparece e não foi relacionado o Paulo Vitor. O Japa também não foi, aí é por causa da volta do Kaique, ele estava sendo relacionado como opção, até solucei, estava sendo relacionado como opção para a lateral esquerda e agora ele fica fora. Então vamos lá, o goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Os zagueiros, João Marcelo, Lucas Oliveira, Castan e Neres. Os laterais, William, Wesley Gasolina, Palácios, Kaique e Marlon. Os volantes, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital e Matheus Jussa, Matheus Vital Meia. Nicão Meia, Matheus Pereira Meia e o Matheus Vital Meia. E os atacantes, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Papagaio, Robert e Wesley. Paulo Vitor, então, ficando fora também da lista dos relacionados, assim como o garoto Fernando e o Fernando Henrique. O Cruzeiro informou que ele recebeu uma pancada no joelho direito, no treinamento dessa quarta-feira, de ontem inclusive, e não foi disponível para este jogo, não foi relacionado. Então estão aí os atletas que terão esta missão de tirar o Cruzeiro, quem sabe, da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados. O Cruzeiro precisa, claro, da vitória no sábado, na Vila Capanema. E repito, último treinamento na tarde desta sexta-feira, no CT do Atlético Paranaense, em Curitiba. E aí o Cruzeiro fecha a preparação para este duelo decisivo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o Fernando Henrique, a pancada que ele recebeu, a informação que a gente tem é que não preocupa para a sequência. Ele que chegou a passar por cirurgia no joelho no início da temporada, mas agora acabou ficando fora desta lista. Mas deve ser apenas este jogo, no outro já deve estar disponível ou ficar um tempo bem menor aí, afastado por causa desta pancada. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!